O K-Pop vem sendo cada vez mais aceito pela sociedade, e com isso, a maioria das pessoas acabam conhecendo grupos como BTS, Blackpink, Twice e Monsta X, por exemplo. Mas você já parou pra pensar que o K-Pop só é o que é hoje graças aos idols do passado? E é por esse motivo que eu venho te apresentar uma das figuras mais importantes pra que o K-Pop viesse a ser o que é hoje. Eu vou te contar a história da Boa, que é considerada por muitos a verdadeira rainha do K-Pop. E se você ainda não tinha ouvido falar dela, eu te peço pra dar uma chance porque a história dessa mulher é uma das mais inspiradoras que existem. Essa sim passou por muita, muita coisa antes de se tornar a pessoa que é hoje. Então gente, se ajeita aí na cadeira, fique com o forte e vem comigo. Kwon Boa nasceu em 5 de novembro de 1986 em Guli, na província de Gyeong-do, Coreia do Sul, e já tem 32 anos. O início da infância de Boa foi tranquila. Ela frequentou a escola primária de Gyeong-jong, onde aprendeu as primeiras palavras, aprendeu também a interagir com novos coleguinhas. A família vivia uma vida confortável e normal, como a de qualquer outra. O problema começou a acontecer mesmo em 1995. Boa tinha 9 anos na época. Um amigo da família sugeriu que o Sr. Kwon Jichai, pai de Boa, concorresse às eleições em uma assembleia local. Então, percebendo a chance de mudar a vida de seus filhos e de sua esposa, o homem decidiu concorrer nas eleições para prefeito. No entanto, o Sr. Kwon não conseguiu a vitória, apesar de muitos acreditarem que ele tinha possibilidades pra tal. Quatro anos depois, ele tentou concorrer novamente. Só que, nesse ponto, a família já estava passando por dificuldades extremas que havia se metido em sua primeira tentativa. E com a segunda, as despesas só aumentaram, ao ponto deles não conseguirem cobrir mais nada. E, ao falhar novamente, aí sim, a família se afundou de vez em dívidas. Só que o que os pais de Boa não sabiam é que as coisas iam piorar. E piorar muito. Em 1999, depois de quatro longos anos de muita dificuldade, a comida, o restante do dinheiro, tudo acabou. A coisa ficou tão irreversível que a dona Sun Ja, mãe de Boa, teve que sair de casa pra vender leite. E ela chegou a comentar que saiu de casa sem a menor ideia de como sobreviver, já que a única experiência que tinha era ser dona de casa. A essa altura, não tinha muito mais o que fazer. Era todo mundo tentar conseguir um emprego pra manter a casa de pé. E, nessa busca, tanto Boa quanto seu irmão mais velho foram se arriscar nas audições que a SM estava realizando em Seul. Não se sabe exatamente como aconteceu, mas o fato é que a garotinha de apenas 11 anos chamou a atenção dos olheiros da empresa, que decidiram propor um contrato a ela. É óbvio que os seus pais inicialmente não gostaram nada da ideia de abandonar os estudos pra correr atrás da música, que é um futuro muito incerto e, na época, era ainda pior. Mas com muita insistência dos filhos e da própria Boa, eles a permitiram. E, falando assim, parece até mesmo coisa de filme, porque, de forma inexplicável, um tempo depois, esse mesmo irmão que acompanhou a garotinha nas audições conseguiu uma bolsa na Universidade de Seul. E, com isso, pôde também começar a trabalhar em empregos de meio período. Essa foi, talvez, a vitória que a dona Sun precisava. Ela estava muito feliz. Só que, o que acontece? O seu filho tinha acabado de começar os estudos, e a Boa estava apenas começando o seu treinamento na S&M. Não tinha meio termo. Pra manter os filhos focados em seus sonhos, ela tinha que trabalhar dobrado em seu negócio de leite. E, por tudo que eu falei, eu acho que... vocês já devem ter noção do quão incrível é a dona Kwan. Mas eu não digo só pelas grandes batalhas que ela teve que travar em toda a vida, mas pelas atitudes que tomou mesmo sentindo medo de falhar. Com certeza, esse foi o diferencial para a persistência de Boa, que enfrentou grandes dificuldades em seus anos de trainer. Primeiro, porque ela tinha apenas 11 anos na época. E segundo, porque precisou abandonar tudo pra correr atrás do seu sonho, que na época era extremamente mais difícil do que hoje. E ainda precisava mudar a vida de seus pais. Por se tornar a trainer tão nova, ela precisou trancar a escola pra empenhar totalmente a sua vida nova. Agora, imagina como deve se conciliar isso na cabeça de uma criança. O medo de dar errado, a saudade dos pais. E pior, ela vinha de uma dificuldade financeira muito grande. Sua mãe estava dando duro nas ruas, o que só dificultava ainda mais o seu psicológico. Mas, em contrapartida, isso servia também de incentivo pra menina. Ela tinha que honrar sua mãe. Então, ela passou por dois anos de muito treinamento, envolvendo vocal, dança, aulas de inglês e japonês. E foram anos de tanto empenho, que com apenas 14 anos de idade, Boa conseguiu realizar o seu sonho de debutar como idol. Isso aconteceu no dia 25 de agosto de 2000, com o seu primeiro álbum ID Peace Bee, que apesar de não ter o sucesso esperado, foi suficiente pra entrar no top 10 das paradas musicais e ainda fazer com que a SM conseguisse um acordo com a empresa japonesa AVEX Tracks pra lançar sua carreira musical no Japão. Acordo esse que foi ótimo pra ela, porque foi por meio dele que ela, de fato, alcançou o sucesso. Isso aconteceu dois anos depois, com o seu álbum de estúdio japonês, o Valen. Ele se tornou o seu álbum mais vendido, com mais de 1.249.000 cópias vendidas. Pra vocês terem noção da diferença, o primeiro álbum de Boa tinha conseguido apenas 156.000 unidades, e agora alcançava mais de 1.000.000 de cópias. Após isso, seus próximos álbuns se mantiveram no mesmo nível, mas sempre com um detalhe muito interessante. A cada álbum ela ia mudando o seu conceito, e amadurecendo de tal forma que no álbum My Name, de 2004, ela deixou o estilo cute e jovem que caracterizou os anos anteriores e apresentou-se como sexy e sensual. Já no seu quinto álbum coreano, Girls on Top, de 2005, continuou sua mudança de imagem. O álbum retratou a cantora como mais madura e autoconfiante, e foi uma declaração de guerra contra o machismo. Então, meu, a gente consegue perceber o quão madura foi a carreira dela, e é algo muito difícil de se ver. Uma garota que começou com apenas 11 anos de idade, que largou tudo pra mudar a vida de sua família. Vocês conseguem perceber o nível de maturidade que ela sempre teve? Isso é surreal. Em sua participação em Master in the House, ela revelou que além de ser uma artista, a SN deu um outro papel super importante na empresa, ser diretora de criação. Boá tem a responsabilidade de consultar os artistas sobre sua carreira, vida social, e o mais importante, sobre sua saúde mental. Ela disse que é super objetiva em contar ao artista sobre a realidade do seu problema, mas que também oferece bons conselhos e escuta genuinamente suas preocupações. Palavras dela, o melhor tipo de aconselhamento é ouvir. Boá também é uma das poucas estrelas de sua geração que alcançou sucesso não apenas em seu país, mas também fora dele. Pra se ter noção, mesmo com o desentendimento do Japão com a Coreia, ela conseguiu conquistar o Japão. Por ter tido aulas de inglês e japonês, ela conseguiu quebrar barreiras e também mostrar sua marca para um público mais amplo, incluindo os Estados Unidos. Ela vendeu milhões de álbuns e singles, realizou turnês de shows, e conquistou o mundo, sabe? Agora para pra pensar que isso aconteceu em 2006, 2008, 2010, 2012, anos em que ter uma mente aberta passava bem longe da cabeça das pessoas. Vocês têm noção de como tudo isso foi difícil? E ela disse mais, como a internet nos tornou sem fronteiras, acho que precisamos nos concentrar não apenas na Coreia, mas no mundo todo. Disse em entrevista a Billboard. Então sim, a Boá foi quem mostrou o K-Pop pro mundo, quem possibilitou que as pessoas começassem a se interessar pelo gênero. E isso é incrível. Então jovenzinhos, é por isso que hora ou outra você vê alguém falando que a Boá é a rainha do K-Pop, e ela conseguiu isso com muito merecimento. Ela é também uma fonte de inspiração pra qualquer um, e prova que é possível realizar o seu sonho mesmo com muita dificuldade. Uma garotinha que antes não tinha nada, e agora é a rainha do K-Pop. E essa foi toda a história dessa grande guerreira. Eu agradeço demais a Abeka que me pediu pra fazer esse vídeo, é um dos mais incríveis que eu já fiz, porque eu pude não só aprender um pouco mais sobre a vida dela, como também apresentar pra muita gente que ainda não conhecia. Então se você curtiu o vídeo, se puder deixar o seu joinha, e compartilhar nos grupos de WhatsApp, Facebook, eu agradeço demais. É importante que você me siga lá no Instagram também, é arroba teusneves. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e me conta, você já conhecia a história da Boá ou ficou sabendo pelo canal? O que você achou dela, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.